E cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nata. E cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nata. As pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nata. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Não, eu sou louco! A CIDADE NO BRASIL